Olá, está no ar o Gazeta Notícias desta terça-feira, 3 de outubro. Caminhada na natureza em Sobredinho chega a 17ª edição. Vereadores de Sobredinho e Arroio do Tigre estiveram reunidos em sessões. A Turc Serra esteve reunida. Arroio do Tigre conta com um novo médico. Quarta-feira deve ser chuvosa. A partir de agora, as principais informações do Gazeta Notícias. Acompanhe agora! Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro Serra. Nas plataformas digitais da Gazeta Sobredinho. A caminhada na natureza em Sobredinho chega na 17ª edição. Um dos coordenadores, Luciano Turcato, e a diretora municipal de cultura e turismo, Ingrid Hermes, participaram do programa Giro Regional, onde convidaram a população. O percurso de 16 quilômetros será realizado no próximo domingo, dia 8, reunindo caminhantes do Centro Serra e também de outras regiões. Haverá café da manhã na agroindústria Pavanato, em Granja do Silêncio, e o almoço será servido na comunidade de Linha Brasileira, onde serão recebidos primeiro no recanto do peixe. As inscrições, no valor de R$ 100,00, podem ser feitas até às 5 horas da tarde desta quinta-feira, dia 5, na Casa da Cultura Mário João Lázari, no Centro de Sobredinho. Nesta segunda-feira, os vereadores de Sobredinho estiveram reunidos na 33ª sessão ordinária deste ano. Na ocasião, em pauta, cinco projetos de lei foram apresentados, sendo dois aprovados por unanimidade e três baixados nas comissões. Foram aprovadas ainda três indicações, além de dois pedidos de providência. Na oportunidade, também ocorreu a entrega da moção de reconhecimento dos vereadores Júlio César dos Santos e Luiz Freitas à Associação Esportiva Sobredinho. A matéria completa está no Facebook da Gazeta. E os vereadores de Arroio do Tigre também estiveram reunidos ontem. Cinco projetos estiveram em pauta, sendo todos aprovados por unanimidade. A próxima sessão ficou marcada para o dia 16, às 18 horas. A Prefeitura de Sobredinho lembra a todos os contribuintes que a quinta parcela do IPTU 2023 vence na próxima terça-feira, dia 10. O pagamento das guias pode ser efetuado na lotérica e na loja Cellnet, no centro de Sobredinho, ou ainda pelos canais de autoatendimento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da Sicred. As guias acima de R$ 5 mil também podem ser pagas presencialmente na Caixa Econômica Federal. E durante o programa Giro Regional de hoje, estiveram presentes o coordenador diocesano da Pastoral da AIDS, Genésio Pereira Prado, e a agente pastoral Janete Kalfman Carniel. Eles reforçaram o convite para a participação na oitava capacitação regional em HIV AIDS, hepatites virais, tuberculose e ISTs, que será realizada no Salão Paroquial Católico, em Sobredinho, no dia 10 de outubro, em atualização às temáticas, tratamentos e a realidade atual. O evento terá início às 8h30 da manhã com o credenciamento. Já às 9h será a abertura oficial. O encerramento está previsto para as 4h da tarde. A Pastoral da AIDS de Sobredinho é uma entidade vinculada à paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, que há 17 anos realiza ações de promoção à saúde no município, sendo pioneira na região. A capacitação terá a presença de palestrantes da Coordenação da Pastoral da AIDS de Ocesana e Regional, de consultora do projeto Geração Consciente da Secretaria Estadual da Saúde e coordenação do programa IST AIDS do município de Sobredinho. Na última sexta-feira, foi promovida em Passa 7 reunião da Associação de Turismo da região Centro-Serra. Estiveram presentes representantes municipais, bem como membros da Diretoria da Entidade, incluindo o prefeito de Passa 7, Maurício Afonso Rosso, que fez questão de dar boas-vindas aos participantes e ressaltar a relevância do turismo para a região. Durante o evento, foi apresentado o Plano de Turismo do Planejamento Estratégico do Coréia de Vale do Rio Pardo, com ações para os anos 2023 a 2030. Além disso, foi abordado sobre os projetos de turismo cadastrados na Consulta Popular 2023, qualificação dos empreendedores, trade turístico e comunidade local, e também montagem de plano de sinalização turística e sinalização turística, que poderão ser selecionados para ir à votação, que ocorrerá em 16 de outubro, a 1h30 da tarde, na Prefeitura de Sobredinho, e no dia 20 de outubro, na Sala da Unisc, em Santa Cruz do Sul. Na pauta da reunião, também esteve a eleição da diretoria da associação, ficando definido por unanimidade reconduzir a atual presidente, Cristiane Sabin, de Serro Branco, para mais dois anos de mandato. A composição da diretoria tem como vice-presidente, Sinéia Donizete Belini Resch, de Passacete, secretários Roberto Nunes e Ingrid Hermes, de Sobredinho, tesoureiras Flaiane Sammartin, de Novo Cabrás e Magda Nogueira, de Estrela Velha. A Prefeitura de Arroio do Tigre, através da Secretaria da Saúde, contratou um novo profissional médico, Dr. Cássio Budel, para suprir a licença de outros dois profissionais que atuavam no município. A contratação se deu devido à alta demanda de atendimento e a fim de evitar a quebra na rotina da unidade. O médico já atendeu no posto de saúde sede na tarde de hoje. Cássio é natural de Santa Maria e também atuou no município de Passacete. E o 11º Fórum Municipal de Segurança e Soberania Alimentar e o 1º Chá na Feira movimentaram a Feira da Mulher Rural na última semana em Arroio do Tigre. A Feira da Mulher Rural acolheu um público diferente na edição da última sexta, com a visitação e almoço das mulheres participantes do Fórum Municipal de Segurança Alimentar e também na presença das lideranças municipais na parte da tarde durante o Chá na Feira. O Fórum, já habitual na programação anual das agricultoras e a matéria ressascar, foi realizado no Clube 25 de julho. A administração de Estrela Velha recebeu uma retroescavadeira nova nesta segunda-feira, para auxiliar no atendimento às demandas da população. A entrega ocorreu em frente ao Centro Administrativo. Foram investidos R$ 425 mil. Sendo parte do valor de emenda parlamentar destinada por intermédio do deputado federal Alceu Moreira e o restante de contrapartida do município. O deputado federal, Marcelo Moraes, juntamente com a deputada estadual, Kelly Moraes, ambos do PL, foram recebidos na última semana em Passa 7 para a entrega oficial de uma escavadeira hidráulica para a Prefeitura e do pavilhão do berçário industrial. O prefeito, Maurício Afonso Roso, agradece a família Moraes pelo olhar para o município, destacando o comprometimento com o bem-estar social dos munícipes, tanto da área urbana quanto da zona rural de Passa 7. O para-atleta sobradinhense, o Semar Lemos dos Santos, conquistou o terceiro lugar na categoria Deficiente Visual na Corrida Santiago 24 Horas, realizada no último domingo em Bom Retiro do Sul. Ele teve como atleta a guia Maria Silva e percorreu os 10 quilômetros da prova no tempo de 54 minutos e 22 segundos. Na manhã desta segunda-feira, o Semar, acompanhado de sua esposa Roselei, estiveram na Prefeitura de Sobradinho, sendo recebidos pela secretária Cleora Mineto. Vamos para a previsão do tempo? A terça-feira começou com sol em temperaturas amenas. A mínima foi de 9 graus. A nebulosidade aumentou já no fim da tarde. A quarta-feira deverá ser chuvosa, com possibilidade de temporais. Mínima de 13 e máxima de 21 graus. Este foi o Gazeta Notícias de hoje. Nos acompanhe pelas redes sociais da Gazeta Sobradinho. Até amanhã! E aí